Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Atário da Vida, sou eu, Kai. Bom, o vídeo de hoje é um FD, tá? É ficção em debate de anime de domingo, eu ia pegar o filme longo, só que daí correção de trabalho, outras coisas assim, acabei não tendo tempo, eu acabei pegando uma coisa bem, bem, bem curta. Aliás, eu tenho bastante coisa curta num sentido muito pontual, né? Vou mostrar pra vocês, gravemente, apesar de eu acho meio chato fazer isso, mas vou mostrar pra vocês. Ah, não, sendo errada, não, sendo errada, sendo acerta, essas quatro. E, ó, tem exatamente 36, 36 animes curtos do Nihon Animator. Era 35, na verdade, por que 36 eu não sei, mas talvez tá errado o contagem aqui, não tenho certeza. Esse Nihon Animator, ele é tipo um concurso, eu não sei ao certo, tem até aqui, ó, pra você dar uma olhada. Eu não sei ao certo como funcionou, mas eu lembro que eu vi vários deles separados. Esse aqui que tem aquele, aquele animaçãozinha estranha com um boneco de palito. Tem uns bem famosos desses Nihon Animators, ele foi lançado de 2024 a 2015. Então, são várias animações curtas, de 7 minutos, mais ou menos. Aqui diz que são 35, mas numa HD tem 36. Qual o motivo? Tem a Open, a abertura. A abertura não é considerada uma das animações, talvez a abertura era separada. E tem números, tá? E eu não vou fazer todos agora, eu vou fazer, tem alguns que eu já fiz, na verdade. É review deles e eu vou fazer review de um ou outro, quando for um momento, né, quando for um momento certo. Mas são vários diretores, várias temáticas, vários animes. Alguns tem continuação. No sentido de que eles viraram animações de verdade, tá? E eu não lembro quais são esses. Dentre esses que tiveram continuação e viraram animação de verdade, iria o Noraisha, que é o número 1, né? Não, é o primeiro anime, AMV, olha lá, AMV. O primeiro anime curto. Que eu tenho na pasta, né? Eu não vou fazer seguido, tá? Vou fazer intercalado, quando der na telha. Os que eu já tiver feito, não dá pra repetir, então. Eu pensei, aliás, que eu já tinha feito desse ali, desse daqui. Que pesquisa no meu canal é, mas eu já fiz review desse negócio, já fiz review desse negócio. Eu lembro que eu fiz review desse negócio. Eu acho que eu não fiz. Mas eu lembrava que tinha feito, acho que eu li em algum lugar e pensei que fui eu que tinha feito. Eu sou meio louco. Acho que eu li num blog da vida aí, o review, e pensei que fui eu que fiz. Mas não tem nada a ver. Mas eu vi esse anime, faz uma cara já. Eu acho que eu vi também os filmes, certeza que eu vi os filmes, só que eu esqueci, mas é muito bom, tá? E esse anime aqui, ele é bem curtinho, né? Provavelmente, se tem 7 minutos, né? Esse aqui é o OVA, né? Esse aqui é o especial de 46 cada um. Então dá uma hora e meia, mais ou menos, de anime. Do que eu tô dizendo, ele não tem especificamente o dele, tá? Ele não tem o particular dele. Mas ele é um do Nihonimation e tem 7 minutos sim, confia em mim, tá? E aqui tem a história no mangá também, que foi lançado meio que junto da adaptação. É um mangá de um volume só, só pra fazer uma junção ali do cenário. É um mangá meio oportunista nesse sentido, né? Mas deve ser legal. É um volume só, é bem pontual e tal. Só 6 capítulos. Não sei se vai lançar no Brasil ou não. Mas o que trata essa história especificamente. Vamos usar o mangá como base, porque ele tem nome dos personagens e aqui no filme também tem. Mas eu não tô fazendo o review do filme, eu tô fazendo o review do curta, né? Esse curtazinho de 7 minutos, ele apresenta um personagem central que é a Nonoko. A Nonoko, ela tá se candidatando pra ser uma profissional que é dentista. Dentista do quê? Dentista de dragão. É. Dentista de dragão. Quem foi o louco que teve essa ideia? Mas não é dragão, tipo assim, dragão que você vai ali e cuida como se fosse um dragão pequeno, né? São dragões gigantescos que voam pelo céu. Que vivem na atmosfera, pelo que eu me lembro. E eles comem, eu não lembro o quê, porque tem que ver o filme de novo, fazer review do filme que eu não fiz também. Tem que ver esse filme de novo. Fazer review. Depois, um dia eu faço, não sei quando. Mas essa animação é sensacional. É magnífica. Tem mão do Hedeckiano. Hedeckiano ajudou. Ele tem patinha dele ali. Mas não é só por isso. A animação é fantástica ao extremo. E é muito bom. Mas não é dela que eu vou falar agora. Eu vou falar só desse pequeno curta, né? Que é um curta de apresentação. Então conhecemos a personagem e conhecemos os candidatos à dentista. Aí eles vão marchando, né? Pela... Pelo corpo do dragão, né? Enquanto o dragão voa. Pra chegar na boca do dragão. Pra fazer a tarefa deles. Quando eles chegam na boca do dragão, tem a seguinte metáfora. Essa metáfora é linda. Eu lembro que eu falei dessa metáfora em algum lugar. Eu lembro que eu falei sim, vídeo. Mas eu não lembro quando, cara. Eu não achei no meu canal. Talvez eu tenha feito review disso aqui. Eu não tenha achado. Mas a metáfora é... Os dragões choram pelos dentes. Os dragões choram pelos dentes. É o tema do filme. É o tema norte da história como um todo. Os dragões choram pelos dentes. E aí explica mitologicamente. A mitologia é a seguinte, ó. Todo dentista de dragão, incluindo a Nonoko. Entre outros possíveis dentistas. Eles vão ter que passar por uma prova que é uma espécie de... Como posso dizer? É quando você transcende, né? É uma prova de maturidade. Mas não é bem maturidade porque dá um shabu no meio. Ah, como é que é que você chama isso? Uma prova de transição, né? Transição para profissão. Se eles aceitam ser dentistas, eles vão sabendo já que essa prova vai ser feita. A Nonoko, ela tem ali um esquema de ela quase morrer. Mas ela é sortuda. Ela quase morre, mas por sorte consegue voltar para a cauda do dragão. E depois aí mostra o clímax que é ela voando em direção à boca do dragão. Só que não é a boca. É aos dentes do dragão. Todo dentista, quando ele vai nessa prova de... Que eu esqueci o nome. É uma prova de corte, né? Maturidade. Como é que você chama isso em normal, cara? Eu esqueci o nome que você dá para essas provas de transição de uma coisa para outra. De todo modo. Os dentistas candidatos têm que tocar no dente. Quando eles tocam no dente, eles são absorvidos pelo dente. Quando eles são absorvidos pelo dente, eles entram e participam. Eles se tornam parte do corpo do dragão. Parte do dente do dragão. E o dragão oferece a seguinte mensagem para eles. O momento da morte. Todo mundo que toca no dente do dragão é absorvido pelo dente. E é colocado no momento onde você vai morrer. Isso é pesadaço. Então você enxerga a sua própria morte. Dialoga talvez até mesmo com quem vai te matar, se for o caso. Você vê o seu destino. A Nonoko vê o destino dela. E ela até vê o Algoz dela. Que é o cara que vai matar ela numa batalha militar. E é um destino aparentemente determinado. Não tem como mudar. O que acontece então? O que acontece é que tem todo o esquema. Para você ser um dentista de dragão, você tem que superar a sua própria morte e aceitá-la. Você não pode negar. Você tem que ter uma superação da morte ao se deparar com a morte. Sabendo o que ela vai acontecer. Aí você consegue se libertar, digamos, do dente. E volta para o mundo. E daí você é o dentista de fato do dragão, tá? Dentista real mesmo, tá? Dentista profissional. Depois eu faço o review do anime. Que eu vou ver o anime de novo um dia. Daí a gente vê direitinho como é que funciona. Mas esse anime é que é só o 7 menos introdutório do Nihon Animation, né? Aí a Nonoko volta. E ela é a única do grupo dela que tinha uns 7 a voltar. O resto não conseguiu voltar. Quem não volta desse rito, desse rito de passagem, por assim dizer, é absorvido pelo dente e mora no dente do dragão. Faz parte do dragão, tá? Ele fica como parte, digamos, da própria estrutura mágica do dragão, né? A Nonoko não. Ela voltou. Quando ela volta, ela ganha a carreira. A carreira no sentido de que agora ela é uma dentista oficial do dragão. Tá? O anime é isso. É fantasia na veia. Sim. É fantasia na veia mesmo. Ele é extremamente divertido no sentido de plot. É muito criativo. É muito mágico. É muito original. É muito bem feito. É muito bem sacado. Eu sei que a obra, que eu já vi, mas esqueci porque eu vi o filme do tempo atrás, já vi faz vários anos. Só que aqueles dois oviados de 45 minutos. É ótimo. Tá? Eu sei de coração que é ótimo. Eu não sei se eu terminei ou se eu vi um só. Eu tô, assim, é... Memória, né? Falando em memória, em mim mesmo. Eu tô completamente... Fracassando comigo mesmo nesse sentido, tá? Mas essa abertura que é esse Nihon Animation, só pra trazer essa obra pra luz, né? Porque é uma experimentação de alguém, né? Não sei quem é o autor. Não fala aqui no... No Marimilite. Deveria ter aqui especificamente só o da obra de 7 minutos. Não tem. Então não dá pra falar dela. Tá? Mas eu, assim, respeito muito essa obra. E recomendo vocês abaixarem, se possível, no Fãs Super Fuck You Animes. Os 35, 36... Na verdade, 35, né? Porque tem número 35. Deve ter um que deve ser repetido aqui, sem querer. Por algum motivo. Tá numerado. Aqui vai até o 35. Mas aqui tô dizendo que tem 36 itens. Eu não entendi isso daqui. São 35 mesmo, tá? Vejam, tá? Assim como eu vou ver também. É muito legal. É curto. É o máximo. Tem vários que eu não vi ainda. Vários. Tem vários que eu já vi. Tem alguns que eu já fiz review. Tem uns que eu não fiz. No caso, aqui é o primeiro. The Dragon Dentist. Eu peguei, tá? Primeiro dos primeiros mesmo, né? Então é isso, pessoas. Logo, logo eu volto com outros curtas, né? Apresentando essa obra que é muito interessante. Muito criativa. Tem uns curtas que são meio ruim de fazer review. Tem. Tem vários. Mas eu vou fazer mesmo assim. Tá? Por descargo de consciência. Depois eu faço review também do filme de 45 minutos. No caso, de uma hora e meia, né? Porque é dois filmes de 45 minutos cada. É um OVA estranho, né? O formato dele é um formato de OVA mesmo? É especial de TV. Nem OVA é. De todo modo. Depois eu faço aqui, tá? Pegar o original. Eu tinha no HD. Eu já vi. Eu vou ver se eu acho de novo para baixar. Eu acho. Eu sei onde tem. Eu sei onde tem. Eu vou achar. Daí eu baixo e vejo assim que der. Tá? Como uma espécie de respeito, né? Porque tem que continuar. Já que eu vi o OVA curto, tem que ver o longo agora. Que é a história em si, né? E é uma história bem legal. Eu gosto muito dessa adaptação, cara. É muito bonita, cara. Eu lembro que é muito bonita, mas eu não consigo lembrar muito bem. Coisas minhas, assim. Eu dou uns bloqueios, assim, de memória foda. Mas de todo modo. Eu vou também fazendo outros reviews de outros Nihon Animations. Mihonichi. Mihonichi é o nome disso? Nihon Animation Mihonichi. Animadores do Japão. Ah, a gente vai lendo. Lendo. Vai vendo um a um gradualmente e tal. Esse aqui tem mangá extra também, como eu comentei. Que é esse mangá aqui, paralelo. E é um mangá meio que de bônus, né? Por assim dizer. Tá? Mas enfim, moral da história. É a introdução da profissão. E o porquê os dragões choram com os dentes. O cara que é o chefe dela. Se eu não me engano é o Will. Só pra citar o nome dele, né? É esse tal de Yotoshio. É o cara que treina a Nonoko. Depois, no mangá. Ou mesmo no filme de uma hora e meia, né? Que é dois óbvias de 45. Ou TV especial, né? Especial TV. E os demais personagens que a gente vai apresentar. Vai ser apresentado. Na obra em si, né? Que são personagens legais também. Que estão aqui também no outro esquema do Mining List. E alguns você vira na imagem aqui. Mas não conhecem. Eu também não lembro de core. Assim, pra falar pra vocês. Né? Mas depois. E até tem cenas mais estranhas aqui. Que eu vou descobrir de novo quando eu ver o anime. Mas fica pra frente, tá? Então desculpa aí me estender demais. Quando eu der eu volto com a obra. Tá? Com o review dos OVA mais longos. E de maneira mais séria. E mais estruturada. Tá? Mas isso aqui é só um bônus de FD. De ficção de debate. De domingo. Com uma obra singela dessa leva de 35. Tá? Obrigado pela presença. E até a próxima, galera. Falows.